O São Paulo viveu uma noite de Corinthians. Se você pegar o primeiro tempo do São Paulo ontem, foi o primeiro tempo do Corinthians contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Inerte, preguiçoso, cheio de buracos no campo, não conseguia ficar com a bola, não finalizava no gol do adversário. Era o Corinthians contra o São Paulo no Morumbi. Foi exatamente o que nós vimos o São Paulo contra a LDO ontem no primeiro tempo. O segundo tempo melhora, a situação melhora. A lesão do Gabriel Neves ajudou um pouquinho o Dorival Júnior, porque ele estava sendo um problema naquele meio de campo, na frente da zaga. Eu sou fã do futebol dele, mas estava muito mal ontem. No segundo tempo, o Dorival acerta o time, o time melhora, e aí consegue o que o Corinthians não conseguiu na Copa do Brasil, que é um golzinho que pode fazer toda a diferença, Zé. É isso, né, Salazar? Boa noite pra todo mundo de novo. O jogo não foi doce, não, viu, Michele? Não foi doce. Não foi doce. Eu já vou comentar sobre isso. Vamos ser profissional aqui. Eu já vou comentar. Dá pra gente ser profissional aqui, manter a concentração, o trabalho. Não, eu tô falando do São Paulo. Tem gente que acaba com o dia do dia do dia. Tudo que acontece, Michele? Foi um jogo tenebroso, principalmente no primeiro tempo, pro São Paulo. Depois o Dorival até vai falar aqui no Gazeta Esportiva, em relação à escalação, né? Eu não concordo também com o time que ele levou a campo. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas esse gol aí do Lucas Moura, Michele, é o gol da classificação do São Paulo... Tem tudo pra ser. Pra semifinais da Copa Sul-Americana. Pode me cobrar aí, você, torcedor de São Paulo, que esse golzinho foi salvador. O São Paulo, nessa temporada, como visitante, tá muito mal. Mas tá muito mal. O São Paulo, viu, Michele? É o time home office. O que é isso? Só trabalha em casa. É, mais ou menos, hein? Só trabalha em casa. Não, 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 não. Nos últimos 10 jogos, como visitante, São Paulo perdeu 6. Não ganhou no Brasileirão ainda, como visitante, em 9 jogos. Então, assim, ah, mas ganhou do Palmeiras. Nossa, parece o Palmeiras. Ao contrário. Só que não, né? Não, mas ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil. É verdade, ganhou. Tudo bem. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Mas, assim, é muito pouco pra um time do tamanho do São Paulo só ter que se valer do Morumbi. Hoje o São Paulo é um dos principais mandantes do Brasil. E outra, pode chegar uma hora que não vai dar pra recuperar em casa. Eu falei, deu palpite. Fica toda hora correndo atrás, uma hora não vai dar. Esse é o que passava a LDU, não era não, diretor? Não, vai passar o São Paulo. Você falou que ia gravar, né? Esse gol do Lucas Moura é o gol da classificação, Michel. O gol do Lucas Moura, eu falei aqui, ele tem tudo pra ser o gol da classificação, mesmo assim, deu pra perceber que a LDU não é o Pereirão. Não, não, não. De longe? Como é que pode? A Copa Sul-Americana. O Corinthians pegou o Estudiantes, o São Paulo pega a LDU, o Palmeiras na Libertadores pega o Pereirão. Agora, o Johan Rulio no Santos não fez absolutamente nada. O Beraldo preocupa. Contra o São Paulo, ele vai lá, crava um gol, passa pra gol. Tem uma coisa também, né, Zé? Pelo amor de Deus. Fora da altitude, esses caras nunca jogam a mesma coisa. É, quase 3 mil metros lá. Nunca jogam a mesma coisa aqui no Ninho do Mar. Aqui vai resolver. O Beraldo preocupa, Zé? Como que é? Pois é, o Beraldo, ele teve uma lesão importante aí no tornozelo, nesse jogo, né? Saiu até com aquela botinha, muleta e tal, chorando. De novo, né? Pois é, o São Paulo, às vezes, é complicado. Isso aí, inacreditável. É inacreditável. Mas aí ele vai passar por mais exames hoje. A gente vai ver aí como é que ele vai ficar. Mas, a princípio, ele teve uma resposta boa hoje. Mas deve ser desfalque nessa partida agora contra o América Mineiro. O São Paulo ainda tá lá em Quito, né? Treinando agora nesse momento. Aí pega um voo fretado amanhã pro Brasil. O avião também não funcionou? Não, não, mas já foi programado. Pega um avião fretado amanhã direto pra Belo Horizonte pra jogar no domingo. Tá tudo certo, a programação era essa. É.